O vídeo de hoje é um vídeo que eu tô querendo gravar já tem um tempo, só que por ser retinol eu precisava testar um pouco mais. E isso também é uma coisa que vocês não vão ver muito, muito, muito aqui no canal com muita frequência, que é a resenha de retinol. Porque o retinol ele precisa pelo menos de um mês pra te dar algum resultado. Então não é o tipo de coisa que eu consigo testar um pouco mais rápido e tal. E o retinol você precisa ficar com o mesmo ali ó, por um tempo, pra você conseguir ver algum resultado em si mesmo. Então o retinol que vamos falar sobre hoje é esse aqui, da Drunk Elephant. O nome dele é Apassione Retinol Cream. Assim como todos os outros produtos da Drunk Elephant, ele tem aquele selinho de Clean & Sephora, que significa que ele é um produto limpo. Então ele não tem ingredientes prejudiciais, tipo fitalatos, fragrância, umas coisas assim. Se você quiser saber mais sobre a história de Clean & Sephora, você consegue encontrar a página. Eu vou deixar no link, no box de descrição, o link pra vocês. Mas aí vocês conseguem ver tudo que não tem num produto, quando ele tem esse selo de Clean & Sephora. E também, assim como todos os outros produtos da Drunk Elephant, ele é meio caro. Meio não, ele é caro. Vamos falar real, ele é caro. Esse que eu tenho aqui, ele tem 10ml e ele me durou... Ele ainda não acabou, ainda tem um pouquinho, mas esse pouquinho aqui ele vai durar no máximo mais uma semana. Mas ele... Eu tô usando ele desde junho e a gente tá no final de julho. Então vamos contar aí que 10ml dá pra uns dois meses. Talvez um pouco mais, dependendo da frequência que você usar. Eu usei ele praticamente todos os dias, porque ele é um retinol não muito forte. Tipo assim, ele dá muito resultado, é um retinol muito bom. Eu vou falar um pouco sobre resultados dele um pouquinho mais pra frente. Mas ele não é o tipo de retinol muito agressivo, muito sensibilizante, muito irritante pra pele. Então eu consegui usar ele toda noite, mas não é toda pele, porque eu já tô acostumada com retinol. Eu uso o Adapalene faz um tempo já, mas... Enfim, eu usava toda noite, mas nem todo mundo vai ter a tolerância de usar toda noite. Então acaba que pode durar mais tempo. Esse aqui, ele vem num duo com o B-Hydra, que é um hidratante, um ceroidratante. E eu vou deixar o preço dele aparecendo aqui. Se não me engano, é 28 dólares o preço do duo. E o de 30ml, que aí é três vezes esse tamanho aqui, ele custa 74 dólares. Falando que esse aqui me dure dois meses, então o triplo disso aqui vai te durar seis meses ou mais, dependendo da sua frequência de uso. Então... Ah, e muitas vezes eu usei até de dia, porque esse é um retinol que pode ser usado de dia. Conforme a instrução da Drunk Elephant. Então, né, são eles que estão me falando que pode. Por 74 dólares, acaba que não é um valor tão absurdo. Ele é mais caro do que os produtos que eu geralmente trago aqui pro canal, porque geralmente eu trago The Ordinary, eu trago marcas mais acessíveis, mas a Drunk Elephant é uma marca mais cara mesmo. Em compensação, esse retinol é realmente muito bom. Bom, então falando um pouco sobre o retinol dessa formulação. Ele é um retinol vegano, então pra quem é vegano, como um lifestyle, né, não só na alimentação, mas como tudo na sua vida, esse é um produto que você pode usar, porque ele contém uma forma vegana de retinol, em uma concentração de 1%. Ele não se compara com o Vitanol, com esses outros, porque, por exemplo, o Vitanol, ele tem retinei, né. Eu não lembro se ele tem ácido retinol e contretinoína, mas não é retinol, é o retinei. Então esse aqui ele vai se comparar com outros produtos que você encontra na farmácia, tipo o Luna ou o Whey Plus, da Sunday Riley, o Adapalene Gel, da Diferin ou da Proactive, enfim, os retinóis que você encontra em lojas tipo a Sephora e a Ulta. O propósito dele é diminuir linhas de expressão, rugas e manchas de sol, mas, consequentemente, também clareou bastante minhas manchas de espinha. Eu achei interessante que não só ele tem retinol, né, por ser um retinol, ele tem que ter retinol na formulação, mas ele também tem niacinamida, um pouco mais alto até que o retinol, então tem uma concentração legal de niacinamida na composição. Ele também tem um blend de peptídeos, né, uma mistura de peptídeos, se eu não me engano, são três peptídeos diferentes, mas não me dá o nome aqui. Especificamente, mas é um trio que ajuda a fortalecer, firmar e também dá um boost ali na função do retinol, que é prevenir, né, envelhecimento da pele. E, além disso, ele também tem vitamina F na composição, que ajuda a acalmar a pele. Como eu falei, esse produto é vegano, ele também é cruelty-free, então, enfim, né, Drunk Elephant, ela é bem alinhada ali com essa questão de ser cruelty-free, e a marca toda é, a marca toda tem esse selo de Clean & Sephora, se eu não me engano, todos os produtos são veganos, então, é uma marca bem bacana com relação a isso. Apesar de ser muito cara, né, convenhamos. Algumas coisas interessantes que eu vi sobre esse produto, eles incentivam que você use de manhã e de noite, ou de manhã ou de noite, tanto faz, mas eles não impedem que você use durante o dia, de forma alguma, não contraindicam isso. Eles também aconselham que você use combinado com vitamina C, pra potencializar o efeito do retinol, e isso é uma coisa, realmente, se você combina vitamina C com vitamina A, você potencializa o efeito da vitamina A. E também usei com niacinamida e gostei demais, ambos com vitamina C e com a niacinamida, funcionaram super bem. Quando eu usei com niacinamida, eu senti que minha pele ficou mais limpa de cravo, sabe, mais assim, com menos oleosidade e tal, e com a vitamina C, eu vi as manchas clarearem mais rápido. É um retinol muito potente, de verdade, eu vejo resultados muito rápidos usando ele, o que eu não vejo usando a Dapalene, por exemplo. A Dapalene acaba levando mais tempo, sensibiliza e resseca muito mais a pele. Falando sobre essa questão de sensibilizar, ressecar e tal, ele leva um tempo até a sua pele chegar no limite, sabe? No meu caso, por exemplo, que já usei muito a Dapalene, minha pele chega no limite em uns três dias de uso. No terceiro dia, ela já tá seca, ficando avermelhada, e com pontos de ressecamento bem tensos, tipo assim, ao redor da boca, acaba ficando bem seco. Já com esse retinol da Drunk Elephant, demora muito pra chegar nesse estágio. Demoram sete, oito dias usando todos os dias, se duvidar, usando de dia e de noite até. Então, realmente, eu vi que a irritação, ela demora muito mais pra acontecer do que outros retinols mais baratos e mais básicos. Ele tem uma textura bem, assim, oleosinha mesmo, então agora que a gente tá usando máscara, é quando eu consigo usar ele durante o dia. Mas sem máscara, não rola usar durante o dia, porque ele fica meio oleosinho na pele. Mas de noite não é um problema. Então, se você não se importa com essa textura, ele vai ser um retinol incrível pra você. Inclusive, até se você se importa com essa textura, eu deixaria a frescura de lado e tentaria, porque, a princípio, eu fiquei, tipo, sabe, muito com toda a oleosidade que ficou ali. Mas, com o passar do tempo, eu vi que isso ajudava a deixar minha pele menos irritada. Então, eu gostei bastante. Então, como eu falei, ele tem essa textura meio oleosinha, tem uma coisa meio puxando pra pomada, até o formato dele, ó, é de pomadinha, é aquela coisa que você vai girando aqui assim, ó, e apertando pra ele descer cada vez mais o produto. Então, você consegue usar inteiro. E essa embalagem, ela tá de parabéns. É o tipo de embalagem, quando você põe o produto na ponta dos dedos, você consegue fechar assim, ó, sabe? Pra você não encostar a ponta dos dedos no produto de novo. Então, eu acho a embalagem deste produto genial. Inclusive, de todos os outros produtos da Drunk Elephant, eu acho que a embalagem é fantástica. Porque preserva muito o produto. Então, sim, eu recomendo demais esse retinol. É o melhor retinol que eu já usei até hoje. Eu já usei uns 4, 5. E esse aqui foi o que eu mais gostei até o momento. Quando eu acabar ele, eu quero começar a testar os retinol da The Ordinary. Então, eu não vou comprar ele logo em seguida. Mas depois que eu testar alguns retinol pra trazer resenha aqui pro canal, eu vou voltar pra esse da Drunk Elephant. Só vou dar essa pausa mesmo, neste aqui, pra eu conseguir trazer outras resenhas de retinol aqui pro canal. Mas, se não fosse por isso, eu com certeza estaria já fazendo a minha compra no site da Sephora de mais um desse aqui. É um produto caro, só que eu acho que você tem que saber no que investir, sabe? Porque, por exemplo, esse retinol vai te dar muita diferença comparado com alguns mais baratos. O meu da Differin é coisa de 15 dólares, 20 dólares, e não me dá um resultado tão maravilhoso quanto esse aqui me dá. Sem toda irritação, também tem esse porém. E, por exemplo, investir 40 dólares num sabonete pra lavar o rosto, não é, não faz tanto sentido, sendo que tem outros de 15, 10, que valem muito mais a pena. Ou talvez que valham a pena igual, só que você acaba gastando muito menos. Então, é importante saber em quais produtos investir, e eu sempre vou recomendar investir mais em serums, em tratamento. Então, retinol, os seus ácidos, tudo isso é onde eu recomendo você pôr mais do seu dinheiro. Protetor solar também é uma questão, mas não acho que seja muito sobre dinheiro, é mais sobre qualidade mesmo, é mais sobre pesquisar e achar o certo. Mas retinol, eu acho que é o produto, assim, se você quer pôr seu dinheiro em uma coisa, põe no retinol, que é a sua melhor opção, entendeu? Então, de todos os que eu já usei até o momento, esse aqui é o que eu recomendo mais. Eu espero muito que essa resenha tenha sido útil pra você. Se foi, deixa o seu like aqui embaixo, e compartilha com seu amigo ou sua amiga que também gosta de cuidados com a pele, que tá procurando mais produtos diferentes, tá afim de começar no retinol. Se você ainda não viu o meu vídeo explicando tudo sobre retinol, é só clicar no link aqui embaixo. Vai ter o link direitinho pra você acessar esse vídeo. Também vai ter o link pra você comprar esse produto se você quiser. E é isso. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Muito obrigada por ter assistido até aqui, e a gente se vê no próximo. Tchau!